Eu achei que você não vinha pra sessão de fisioterapia, porque eu vou ter que dar um esporro, tá? Uma bronca, porque o que tava marcado era depois de 15 dias você aparecer pra primeira sessão. Agora já passou 45 dias e eu já tô vendo que o seu joelho está travado. Você acha certo isso? Agora a gente vai ter o dobro de trabalho e o seu joelho não vai ficar tão bom tão rápido. Você mexeu alguma coisa em casa? Não? O que você merece? O que você ficou fazendo? Assistindo Netflix, comendo bobagem, joelho parado? Você acha que isso vai ter recuperação? Não responde sim, porque não vai. Agora a gente vai ter o dobro de trabalho. A sua sorte é que a gente é uma clínica especializada. Temos vários equipamentos aqui que vai ajudar a soltar o seu joelho. Mas agora você vai ter que fazer duas sessões por semana. Antes era só uma, quatro sessões e você já tava liberado. Agora você vai ter que ficar o dobro do tempo e fazer o dobro de sessão. Vacilou. Mas agora já passou, né? Já tirei o esporro. Agora a gente fica bonitinho que eu vou cuidar de você, tá? Então tá. Ó, eu vou te falar o que que eu vou fazer. Primeiro a gente vai passar um creme que vai esquentar bastante. Esse creme vai esquentar o seu joelho. E aí eu vou ligar isso aqui, ó. E passar no seu joelho. E depois a gente vai continuar com os equipamentos para poder soltar bastante e você conseguir movimentar, tá bom? Então vamos lá. Começar com o creme. Esse tantinho aqui já é bom porque ele esquenta muito. Então mais do que isso já vai ficar ruim. Tem que esquentar bastante na minha mão e depois eu passo no seu joelho. Agora vamos passar no seu joelho, bonitinho. Esquenta rápido. Tá esquentando. Tá. É, eu falei que esquenta rápido. Perfeito. Deixa eu ver. Perfeito. Agora que tá quente, eu já vou ligar isso aqui. E vou passar no seu joelho. Perfeito. Verific Once Dobre o seu joelho um pouco, vai Força um pouco Que com esse aparelho ele vai acabar soltando Vamos lá, mais um pouquinho Força, dobra Vai doer um pouco, mas vai dar certo Ok, a gente vai fazer aqui Agora sem o aparelho, vamos dobrar um pouco Vamos forçar aqui Isso, força Sei que está doendo, mas é para o seu bem Você não precisaria estar passando por isso, né? Mas agora vai doer um pouco mesmo Acho que a gente vai ter que forçar Isso, vira um pouco assim Isso, para ficar mais fácil para mim Aí, perfeito Dobre o joelho, vai o máximo que você conseguir Agora relaxa e solta Relaxou, soltou Mais uma vez, vamos lá Força, vai, dobra Isso, aqui De novo, desse jeito, vai Aí eu vou ajudar a puxar um pouco Aqui Vai, isso Ok Soltou, relaxou Maravilha Agora eu vou entrar com um outro equipamento, gente Passou o creme Ainda está quente, né? Tá Passamos o aparelho Agora eu vou Passar esse equipamento aqui, ó Tem várias pontinhas Essas pontinhas vão começar a vibrar em cima do seu joelho E isso vai ajudar a soltar também os nervinhos O músculo relaxar Vai ser bom, tá? Então eu vou colocar aqui em cima do seu joelho E eu vou ligar E aí vai começar a fazer Uns barulhinhos De toque no seu joelho E você vai sentir Aqui Obrigado. Eu vou tirar o tapetinho agora, a gente aumenta o tapetinho porque ele começa a vibrar aqui nas pontas. Como é que sente? Relaxou? Deixa eu ver, vamos dobrar mais uma vez, tá? Vamos dobrar, vai, força, vai, estica e empurra, vai, agora, dobrou, dobrou, ficou, soltou, isso, solta, maravilha. Novamente eu vou puxar, vai, puxou, segura o joelho, solta, isso. Perfeito, tá indo muito bem. Até que, pra sua sorte, não tá tão travado. Tá doendo? Não? Só dói quando dobra muito, no começo tava dando mais. É, tava bem travado, mas até que seu corpo tá respondendo bem. Que bom, né? Vamos continuar no procedimento. No mesmo princípio, essas cerdas, elas vão tocar no seu joelho e vão vibrar. Então, vamos tocar com elas aqui. Tch, 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 tch. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá bom? Então eu te espero. Até mais.